No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês uma das ruas mais conhecidas daqui de Bangkok, na Tailândia. Música Olá viajantes, hoje nós vamos mostrar para vocês como é a Calção Road, a rua mais conhecida aqui de Bangkok. E como vocês podem ver, a rua tem um pouco de tudo, tem muita comida de rua e está sempre lotada. Aqui é onde fica a maioria dos mochileiros, a rua mais conhecida dos mochileiros e os turistas que vêm para Bangkok. Então só lembrando, se você não é inscrito, já clica em se inscrever, dá aquele like no vídeo e comenta se tiver alguma dúvida aí. Olha como vocês podem ver aqui, no começo tem bastante comida. Aqui ó, esse é o prato mais famoso aqui da Tailândia, o Pad Thai. Olha que loucura que é essa rua aqui gente. Tem McDonald's, tem ATM, tem roupa, vende bebida, comida e vende óculos. Música 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 Aqui para receber as massagens. Música Não, hoje não. Olha lá o pessoal recebendo a massagem galera. Música 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 Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, sabe o que é difícil de andar nessa rua? Música O tanto de gente oferecendo coisa para você. Fica enfiando o cardápio na sua cara, é massagem, é comida, é para você entrar no barzinho. Música É meu, você não consegue andar direito, agora sim que a gente saiu um pouco da muboqueira. É que está acabando a rua. É, mas é um pouco chato assim, de tanto que o pessoal fica oferecendo coisas assim, pelo menu na sua cara. E aqui nessa rua tem também McDonald's e Burger King, que é uma coisa que a gente quase não viu aqui né. É, a gente precisa experimentar McDonald's e Burger King da Tailândia. Olha o McDonald's onde fica gente. Fica no meio do meio. Atrás dessas roupas aqui. O pessoal fazendo comida ali. McDonald's fica ai dentro. Música Vamos lá, a gente parou para comer agora, nesse lugar aqui. No Jojo Pad Thai. No Jojo Pad Thai. Fica bem diferente do McDonald's. É, McDonald's atrás. O que você pediu Paula? Um Pad Thai de frango e ovo. E eu preferi a minha parte em cerveja. Essa é minha refeição. A minha refeição é líquida, semada. É, animado é, ó. Olha gente, o prato da Paula chegou, o Pad Thai. Chegou meu prato. O que é o Pad Thai? Nada mais é do que um macarrão feito no loque com legumes e esse tem frango e ovo. E vai broto de feijão também, não vai? Vai broto de feijão também. A menina colocou aqui, ó. Os temperos, ó. Tem molho aqui. Rachi. As pimentas. Aqui é a minha breja. E... Paula vai comer. E aí Paula, fala ai, está bom. Que bom? Eu botei uma pimentinha e tipo, tem que tomar muito cuidado com a pimenta aqui porque bagulha é fora. A cara da satisfação. E aí pessoal, o que vocês acharam da Khao San Road, a rua mais famosa aqui de Bangkok? Além de caótica. É. O que vocês viram de mais interessante aí? Escrevam aí pra gente. Olha, uma coisa não dá pra negar. Os tailandeses são muito simpáticos. Sim mesmo, viu? Apesar de ficar oferecendo tudo, mas com muito respeito, com educação. E eles não ficam insistindo na hora que você fala, não, obrigado, tá ok. E... Bem bacana, viu? Bom, então é isso daí. Se você gostou do vídeo, dê aquele like. Não esquece de se inscrever no nosso canal, que é pra não perder nenhum vídeo. E também pra ajudar a gente crescendo. É isso daí. E... Vem... Vamos lá? E... Vem viajar com a gente. Vem viajar com a gente. Vem viajar com a gente.